Voltamos ao Superland 6 Inches Under, galera, do exato ponto onde paramos no episódio de segunda-feira, naquele maldito pulo ali que tinha que treinar. Pois bem, eu treinei, e agora provavelmente eu vou conseguir fazer aqui facilmente. Então, galera, por favor, antes de tudo, cliquem no gostei, deem o like aí pra dar uma força pro canal e pra série. E lembrem-se, por favor, que os vídeos desse jogo são as segundas, quartas e sextas, duas da tarde, e que o primeiro Superland é sábado, duas da tarde, ok? Então, olha só. Fácil, né? Quando a gente treina um pouquinho sem estar na pressão de estar gravando vídeo, se torna muito fácil, né? Pois é. Então... Aí, eu tenho que... Eu tenho que estar fazendo o negócio enquanto eu gravo o vídeo, passando raiva. Ah, mas agora tem esse outro problema aqui, ó. Ah, não, eu tinha resolvido já. Eu tinha botado o negócio aqui embaixo pra não descer a gangorra, ok. Aí tá o nosso translocalizador, provavelmente, né? Sim, provavelmente não, com certeza tá ali. Então, vocês tão vendo como é muito mais fácil a gente dar uma treinadinha sem estar gravando vídeo, do que tentar fazer a coisa na pressão ali, gravando vídeo, porque tem uma galera que não admite erro. Eu sei que tem muita gente que entende, mas tem uma galera que não admite erro. A gente tem que ser perfeito. E é isso que deixa a gente nervoso na hora de gravar, às vezes, ó. Aí foi só dar uma treinadinha ali de uns dois minutos que eu consegui. Beleza. E aí está o translocalizador. Uma pistola verde. Para que serve? Ora, para que serve? Para isso? Para a gente se teleportar para o negócio. Aí, o negócio fechou aqui, ó. Então, eu tenho que sair daqui com o translocalizador já. Sim ou não? Ué. Está tudo fechado aqui? A gente sai pela brecha ali do negócio? Talvez. Ih, só que o negócio tem um alcance absurdamente pequeno. Não tem as melhorias lá do primeiro Supra Land. E agora? Como é que eu saio daqui? Não, espera aí. É. Sim, sim, mas eu só tenho que alcançar o negócio. Quase. Aí, deu. Eu não sei se era exatamente assim que a gente tinha que sair, mas eu acho que sim. Tá, agora a gente tem o translocalizador. Agora as coisas ficam mais simples aqui para a gente fazer algumas outras coisas. O que que a gente pode fazer? Bom, tem um fósforo lá para queimar o papelão lá embaixo. Só que tem uma caveira lá. Então, eu não sei se é uma ideia tão excelente a gente ir agora. E tem esse outro lugar ali onde o carinha disse que precisava voar. Ah, mas agora a gente avua. Hum, será que isso aqui nos ajuda? Talvez isso aqui nos ajude, olha só. Tá, vamos botar a bolinha... Ah, mas aí... Deixa eu me pensar. Hum... Essa bolinha do translocalizador... Abre a porta que tem lá. O problema é que se eu tirar a bolinha dali... A porta vai fechar. Então, eu não posso usar o translocalizador para pular para lá. Senão, a porta vai fechada de todo jeito. Então, eu tenho que usar aquilo ali para me impulsionar. Mas como que eu subo ali? Não, mas é fácil. É só a gente subir por aqui mesmo. Tá, mas espera aí. Antes, deixa eu botar a bolinha. Senão, eu vou chegar lá e o negócio vai estar fechado, né? Eu não posso usar isso para... Para me impulsionar, cara. Eu vou até mudar aqui, olha. Para não cometer nenhum erro. Tá, só que esse negócio aqui... Não é uma ciência tão exata, viu? Vocês viram o que que deu lá da outra vez que eu tentei. Muito bem. Agora basta a gente se impulsionar. Mas será que vai dar certo? Não! Eu tenho que estar com o negócio. Senão, não dá certo. Tá, ok, ok, ok. Me impulsionou. Eu só não posso cair daqui, ok. Tá. Já vamos passar por aqui, pegar essas coisas. Antes de ir para outros lugares, vamos dar uma olhadinha por aqui. Tinha uma outra caverninha aqui embaixo. Só que... Não sei, eu vou olhar aqui. Eu não sei se eu consigo voltar. Eu não sei se isso aqui é sequência de caminho. Não, é só uma área secreta. Para que esse botão? Esse botão é para abrir a porta... Caso... Eu tire a bolinha de lá sem querer, entende? Senão eu fico preso aqui. Quer ver? Vou mostrar para vocês na prática. O que isso aqui faz? Distância de arremesso... Da picareta. Ok. Deixa eu ver se não tem mais nada por aqui. Vamos usar o nosso cubo de força como lanterna. Para que serve aquilo ali? É para isso aqui. Tirei a bolinha de lá. Estou preso. E aí a gente aperta aqui. Tem dois segundos para passar. Ou não. Fica aberto para sempre agora. Achei que era dois segundos ali só. Tá, ok. Então agora a gente pode descer aqui. Ali era só para pegar uma melhoria da... Deixa eu dar uma iluminada aqui que eu não estou enxergando nada. Tá, ali é um buraco. Então, não tinha nada aqui. Eu achei que tinha. Ah, é aquele negócio que eu vi lá. Mas dá para a gente ir lá agora. Ali é com o translocalizador. Não, sai daí, cubo. Aqui é com o translocalizador que a gente tem que passar. Então, de boa. Ou não. Não, sim. Área secreta. Vai ter inimigo aqui? É um lugar meio estranho. Tempo de recarga... Menos 50%. Mas tempo de recarga do quê? Disso? 180 de... Deixa eu ver uma coisa. Ó a barrinha azul do lado ali. Deixa eu carregar de novo. Vamos ver. Ah, mas eu devia ter deixado antes. Eu não... Eu devia ter deixado o negócio recarregar antes. Agora eu fiz burrada. Eu devia ter deixado recarregar antes para a gente ver a velocidade que ia. Tá, e eu continuo com aquelas 15 engrenagens que eu não sei para que a gente vai usar. Mas, de acordo com o príncipe da cidade vermelha, é para consertar a nave, o foguete dele. É uma parada assim, né? Tá. Onde que mais a gente podia ir agora? Tá, vocês viram que o negócio tem um alcance muito pequeno para eu conseguir subir lá daquele lado e passar pelas grades lá, tirando o negócio por cima, né? O translocalizador. Então, a gente tem duas coisas aqui. Três, na verdade, né? Agora, para fazer, tem essas argolas que abrem aquilo lá, tem o fósforo lá através da água e tem esse negócio da rampinha aqui com esse trampolim. Só que eu não sei se eu consigo voltar depois dali. Então, vamos fazer esse aqui que é mais garantido e, teoricamente, menos perigoso. Agora, onde que está o negócio? Entrei no lugar errado. Agora? Ué, não passou no primeiro? Qual é? Ahn... Será que é o contrário? Mas aí tem esse negócio aqui que não vai deixar passar. Ahn... Tem que ser mais rápido? Será que eu tenho que... Ah, eu tenho que passar com a bolinha. Talvez seja... Tem que ser mais rápido. Dá para pegar a bolinha. Vamos ver. Ué! Será que não é com a bolinha? Será que eu que tenho que me pintar de verde para passar ali? De alguma maneira? Ok. Deixa quieto por enquanto. A bolinha não funcionou. Vocês viram, né? Nem pegando e nem passando ela rolando. Então, o que a gente pode fazer aqui agora... É fazer esse esquema aqui, ó. Ah, não. Mas aí eu não sei se eu vou conseguir voltar. É. Como eu pensei, o trampolim ia ficar por pouco tempo. Aí eu não vou conseguir voltar. Tá, então eu preciso pegar um fósforo. Tá. O negócio já está ali. Então, eu preciso pegar um fósforo aqui. Deixa eu pensar... Qual é o fogo mais próximo? É o da fogueira dos caras aqui. Já vou deixar o fósforo na posição aqui. Vou lá mandar o negócio lá. Lembre-se que... O negócio é pouco tempo, tá? Apertei o botão errado. A bolinha estava aqui na água. Apertei o gatilho errado. Apertei o... De me transportar. Talvez aquela argola ali tenha uma solução mais simples. Mas é aquele negócio que eu já falei. É muito mais fácil a gente ver a solução assistindo o vídeo do que enquanto joga. Então, eu tenho que ficar bem próximo aqui. Eu não posso ficar na água, né? Vou botar nesse cantinho que é mais próximo de lá. Tá. Só que tem um detalhe. Eu não posso estar muito longe. Senão, eu não consigo me teletransportar. Aí. Cadê o fósforo? Ah, é sério que o fósforo não vem junto? Aí sim, hein? O fósforo não vem junto, cara. Olha onde o fósforo ficou. Ah, ainda é problema. Tá, então eu acho que... Peraí. Então, eu acho que na verdade tem que usar o guarda-sol sim. Esse guarda-sol aqui que me irritou, né? No outro episódio. Ué? Não, não quero botar de volta. Botei de volta sem querer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar o guarda-sol pra lá. Cadê? Ah, então eu não consigo passar com as coisas. Qual é? Vou tentar de novo. Ah, eu não trago as coisas comigo. O que que adianta, então? Tá, então já que... Já que eu tô com esse negócio aqui... Cara, eu tentei passar com o fósforo com o teletransportador. O translocalizador. Eu não falei com esses caras depois que... É, eles não falaram nada de diferente. E aí, então, cara? Como é que é? Eu tentei passar com o fósforo. Será que precisa de alguma melhoria pro translocalizador? Pode ser! Que precisa de uma melhoria pro translocalizador que eu possa levar alguma coisa comigo. Pode ser! Como é que eu vou saber? Esse jogo é... Esse jogo é... É meio que imprevisível. E por que que não deu certo aqui? Vou tentar mais uma vez isso aqui. Mas... Eu não vejo o negócio dando certo. Tá vendo? O negócio fica pouco tempo ligado. Se eu mandar arremesso de picareta, dá nisso aí. Se eu bater com a picareta, dá nisso aí. A primeira nem foi. Não! Não! Qual é o esquema? Cês tão vendo que o fio passa aqui por dentro do negócio? Olha isso aqui cara, tem alguma coisa a ver com isso. Cês tão vendo? Pra que que o fio passa aqui por dentro das argolas, olha só. Será que... não, não é possível. Será que eu tenho que largar o cubo e energizar ele com isso? Não, não adianta de nada. Porque eu... mas dá pra dar uma espécie de embalada nele, né? Olha só que ele travou ali. Então cara, não sei não. Vamos fazer aqui então. Já que os outros dois problemas ali não tiveram solução, vamos pra esse, né? O que? O negócio caiu do nada. Tá, aqui vai ter um monte de outras coisas pra fazer pelo jeito. Vamos ver, tem um vermelho e um azul. Uma vermelha e um azul. Primeiras damas. Para de fazer as missões secundárias e concentre-se na missão principal. Não, para ô ruchadora de história principal de jogo. Quem diria que por baixo da caixa de areia pudesse existir tudo isso? Tá. Deixa eu olhar... Olha, tem um cadeado. Aqui? Não, tem um baú ali. Ué, cadê a... A grade que eu via lá no início do episódio anterior tá do lado daquela peça lá, ó. Aquele arco, tá vendo? A grade vermelha. Então é mais pra lá aquela grade ainda. Tem um baú aqui e aqui tá fechado com um cadeado azul. Ah, peraí, peraí que eu já tenho mais ou menos uma ideia de como que a gente passa aqui. Mas peraí, tem tanta porta ali, né? Ih, rapaz. Isso vai dar um probleminha na minha cabeça. Tem... Isso aqui abre ali? Isso aqui abre ali? Peraí, peraí. Não. Esse botão abre aqui. Tá, peraí. Antes de eu fazer isso, deixa eu ver aqui. Tem um baú. Não tem como a gente burlar esse negócio aí. Olha só, cara. Tem um cano que vai dar nessa casa aqui. E a única entrada é essa porta. Olha só onde o cano sai. Dentro da casa. Hum... Tem esse negócio aqui. Hum... Ok... É uma plataforma, é um elevador isso aqui. Hum... Não. Tá. A ideia foi certa, só que eu errei o alvo. É difícil? É difícil porque tem que ser rápido. Hum... Peraí, deixou... Talvez... Fechava alguma coisa aqui? É, fechava. Tá, então peraí, calma. Eu já tenho uma ideia. Só deixa eu dar uma olhada aqui. Tem um botão. Isso aqui é um atalho pra lá. Sim. Só que se eu pular pra lá, eu vou ter que fazer um negócio ali com uma... A bolinha verde pra voltar pra cá. Tá, então peraí. Vou dar uma olhada aqui atrás. Tem uma rampinha. Tá. Deu esse barulhinho porque... Fechou o negócio lá que... Tava acionando, né? É, cara. Complicado, né? Tem essa árvore. Dá pra fazer o esquema aqui com o fecho de força nela. Tem isso aqui. Então, olha só. Aqui tem três arcos que... Parece ser verde. Então tem que dar certo aqui. Deixa eu ver. Não. Tá. Tem que ser rápido, eu acho. Sim. E agora pra abrir aqui a gente usa isso. Sim. E daí tem um botão aqui. Ah! É um daqueles problemas... Ah! Nossa! Mãe do céu! Vocês viram como é que eu tive que entrar aqui, né? E esse aqui é um daqueles problemas que a gente tem que apertar os três botões em sequência. Esse aqui é o triângulo. E eu vou ter que fazer isso aqui rapidão. Ha! E como que eu saio daqui depois de apertar isso? Provavelmente tem algum outro... Ah, já sei. Hã... Círculo? Ué! Tá contando o tempo, tá vendo? Ué, agora? Como é que eu saio daqui? Ha! Tá! Como é que eu saio daqui? Ok. Loucura máxima. Vocês viram só? Eu já entendi o que que é o esquema. Ah! Dá pra gente mandar por aqui o negócio. Peraí. Vocês viram qual é o esquema? Eu não sei se isso aqui era pra eu sair caso eu errasse. Tava bloqueado com pedra, mas dava pra usar. É, provavelmente é. A gente me jogou pro lado de cá. Provavelmente aquilo ali é pra eu... Pra eu sair e depois ir pra outro lugar. Lá era triângulo e círculo. Não podemos esquecer desses símbolos. Não. Não dá pra botar a bolinha aqui? Não dá. Então, eu tenho que achar o quadrado. Eu subi aqui? Não, né? Talvez esteja aqui. Hum... Sim. Olha só qual é a sequência. Nossa! Sequência, círculo, triângulo, quadrado. O triângulo tava antes do círculo lá dentro. Tá louco, cara. Tá. Tá. Deixa eu tirar aquele negócio dali. Senão ele vai me atrapalhar. Então eu tenho que pensar. Eu tenho que apertar lá em cima. Eu tenho que passar aqui. Ah, mas aqui ficou aberto agora. Tá aí como que... Pera aí. Pera aí que agora isso aqui... Ah, tá. Ele vai liberar. Ele vai liberar. Eu tenho que entrar de novo e... Nossa. Tá, mas aí depois é fácil, eu acho. Tá aí. Onde que eu tenho... Isso tudo é pra apagar o baú que tá lá em cima. Meu Deus, cara. Eu não sei se vocês entenderam, mas... Tá difícil. Tá difícil. Vamos ver. Eu não sei se eu deixo... Não, eu não posso deixar o cubo. Tá. Deixa esse cubo fora. Tá bem, bem difícil isso aqui. Eu não sei quanto tempo a gente tem pra fazer isso. Deixa eu ver aqui. Tá. Não. Então, eu não entendi exatamente. Tá, eu já apertei... Tem tempo? Não tem tempo. Ficou apertado lá? Ah, não. É primeiro o círculo, cara. Eu tô loucão. É círculo, triângulo, quadrado. Tá. É primeiro o outro, cara. Meu Deus. Vamos. Não! Nossa, o tempo é curtíssimo, cara. O tempo é curtíssimo. Depende de treinamento também. Mesma coisa do final do outro episódio. Vou passar raiva se eu tentar fazer isso aqui enquanto eu gravo o vídeo por causa da pressão do tempo. Da galera que não tem paciência com a dificuldade do jogo. Então, eu vou treinar e daí eu faço isso no início do próximo episódio. Que nem no início desse aqui, né? Eu fiz. Beleza? Então, galera. Por favor, clique aí no gostei. Deem o like aí pra dar uma força pro canal e pra série. Lembrem-se que os vídeos desse jogo são segunda, quarta e sexta, duas da tarde. E que o primeiro Supra Land é sábado, duas da tarde. E que o primeiro Supra Land é sábado, duas da tarde.